Olha, o Bora MS tem uma sugestão para você se organizar no final de semana. O Cotolengo vai realizar o sétimo costelão e o objetivo principal é arrecadar recursos para a própria instituição. Vamos acompanhar. Daiane chegou há dois meses no Cotolengo. Para a psicóloga, já foi tempo suficiente de criar laços com a instituição. Cada paciente, por mais que tenha o mesmo diagnóstico, o mesmo CID, é um ser humano individual, é diferente. Aprendi muito sobre o amor com eles, sobre paciência, sobre jeito com cada um. Então tem sido muito válida a experiência. Para atender mais de 600 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos que precisam de acolhimento em razão de condições especiais, o Cotolengo Sumatogrucense conta com uma equipe multiprofissional. Ana Paula é uma das colaboradoras. A história dela com este lugar é longa. Eu fui criada aqui dentro, meu pai é voluntário desde que criou a obra. Então eu sempre vim, eu estudei nas escolas aqui no bairro, então as escolas vinham fazer visita para conhecer o trabalho. E depois que eu me formei, eu fiquei dois anos como voluntária de fisioterapia aqui. E daí quando abri o CER eu vim trabalhar aqui. Então eu adoro trabalhar aqui, gosto bastante. É meio puxado às vezes, porque tem muito paciente para atender, mas eu gosto. É satisfatório ver a evolução dos pacientes. São mais de 3 mil atendimentos por mês e os custos são consideráveis. Todos os anos o Cotolengo faz eventos beneficentes. Um deles é o tradicional costelão que vai acontecer neste final de semana. A expectativa é reunir até mil pessoas. É o nosso primeiro grande evento do ano para a instituição. Vamos angariar alguns fundos para manter a instituição funcionando. O papel social do Cotolengo vai além dos serviços assistenciais. Nas palavras da Vanessa, os aprendizados são diários. Porque você pode ter um problema na sua casa, ou um problema seu particular, seja onde for. Mas se chega aqui e você olha um ser humaninho desse tamanzinho assim, você não reclama de nada. Não tem por que reclamar. Você tem que agradecer pela sua saúde, por tudo. Quem quiser participar do Costelão, do Cotolengo, anota aí o endereço. Na rua Jamil Basmage, número 996, no bairro Mata do Jacinto. Os convites podem ser reservados pelo telefone 3358 4848. O evento acontece dia 17 de março, a partir das 11h30 da manhã.